Olá, já estamos na sua casa para lhe fazer companhia nos próximos minutos. Olá, você está a assistir ao programa mais inclusivo do país. Veja o que preparamos para si nesta edição. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano quer implementar Língua de Sinais e Braille nos cursos de formação de professores. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social garante que vai assumir como compromisso parte das recomendações da sociedade civil em relação às prioridades da deficiência. Saiba que impacto a comida comercializada na rua pode ter na saúde. Não perca estas e outras notícias nos próximos minutos. O Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, Descrições Provinciais de Educação e Centros de Recurso para Educação Inclusiva reuniram-se para encontrar prioridades na implementação da educação inclusiva. O destaque vai para a introdução da Língua de Sinais e de Braille nos cursos de formação de professores. Veja a reportagem. Quadros do Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano reuniram-se na cidade de Maputo para discutir as prioridades de educação inclusiva. A primazia é dada a formação de professores em Língua de Sinais e Braille. Foram definidas algumas prioridades. Uma das prioridades é a formação de professores. Temos que capacitar ou formar os professores em Língua de Sinais, em Grafia Braille. Então temos que munir os professores de instrumentos que possam ajudar a lecionar as aulas, as nossas crianças que tenham necessidade educativa especial. Assim como a formação de professores nos cursos de décima mais três anos, introduzindo novas disciplinas como a Língua de Sinais. O foco nesta fase de implementação da educação inclusiva é o ensino secundário geral. Temos um grande desafio, que é a introdução ou o avanço da educação inclusiva para o ensino secundário geral. É a nossa perspectiva que, de fato, cria-se condições para que o ensino secundário geral seja mais atuante no que diz respeito à educação inclusiva. E recebam e não excluam as crianças com necessidades educativas especiais. Claro, nós temos três, esperamos, saímos com uma missão forte de apoiar as escolas secundárias para ver se gradualmente, realmente elas possam ter professores capacitados. A Bela Assis, inspetor-geral da Educação e Desenvolvimento Humano, revela que cada entidade envolvida tem tarefas específicas. As instituições de ensino têm uma responsabilidade particular, que, afinal, é implementada ao nível da escola, ao nível das instituições de formação e educação inclusiva. Portanto, o trabalho vai continuar no sentido de permitir que mais crianças tenham acesso à escola. Mas isso não é só o papel da escola, mas também dos órgãos locais. Mas para que a escola também possa dar conta dessas oportunidades de aprendizagem, obviamente, depende de outras ações que devem ser realizadas ao nível do setor. Falo da formação inicial dos professores. Não basta a escola, digamos, realizar ou desempenhar o seu papel. Também o trabalho entre a escola e as famílias, os pais, é importante. De acordo com o Ministério da Educação e Desenvolvimento Humano, existe no país cerca de 100 mil alunos com necessidades educativas especiais. A introdução da língua de sinais e do braille vai permitir que os cerca de 100 mil alunos com necessidades educativas especiais tenham também acesso à informação. E vai tornar o ensino cada vez mais inclusivo. O Ministério do Gênero, Criança e Ação Social já está a analisar as prioridades para a área da deficiência moçambica para assumi-las como compromisso. O documento foi entregue pelas Associações de Pessoas com Deficiência e Organizações da Sociedade Civil, depois de ter sido desenvolvido durante o mês de junho. Associações representativas das pessoas com deficiências e organizações da sociedade civil remeteram ao governo as propostas das prioridades na área de deficiência. O documento, que visa preparar as linhas orientadoras do compromisso do Estado moçambicano na Sumida Internacional sobre a Deficiência, está assente em quatro milhares. Dentre eles a questão da educação, a questão do estigma, a questão da integração socioeconômica da própria pessoa com deficiência. Desses pilares que são as grandes recomendações que são levadas como compromisso do Estado. Uma das coisas que eu tenho vindo, que me apraz dizer, é que é um compromisso do Estado e não do governo. Significa que, mesmo que se mude o governo, mesmo que se mude os dirigentes que hoje estão em frente ao processo, a agenda mantém-se como a agenda do Estado moçambicano. Com a entrega deste documento, o Fórum das Associações Moçambicanas dos Deficientes, FAMOD, espera ver cumpridos os direitos das pessoas com deficiência. Ter essa oportunidade de entregar diretamente a ministra, para nós é muito importante. porque, primeiro, simboliza que esta informação foi recebida ao alto nível. Esperamos, com certeza, que o governo receba as recomendações e, evidentemente, achamos que é um bom sinal o fato de a ministra ela própria ter sido disponibilizada para receber as recomendações. A ministra do Gênero, Criança e Ação Social, Cidalia Chaouk, diz que as recomendações vão ajudar a delegação moçambicana que estará em Londres a selecionar as melhores estratégias para a proteção dos direitos das pessoas com deficiência. E estas recomendações vão fazer parte do posicionamento que o governo vai levar para a semeira de Londres. Esta semeira é muito importante porque, para além de levarmos as as boas práticas que o país tem, também vai poder colher as boas práticas de outros países, principalmente no que diz respeito à implementação. Vamos querer perceber como é que os outros países encontram os melhores vetores para a implementação. Isto é importante para nós. Tendo em conta as recomendações, como é que nós vamos trazer as experiências para o nosso país. As associações que trabalham em prol da pessoa com deficiência estão convencidas de que a Cimeira Internacional vai fazer liberdade para esta comarca social. Com certeza vai contribuir para a emancipação da deficiência no nosso país. Isso é um dado adquirido. A Cimeira congrega diferentes países com diferentes realidades, estágio na implementação de tudo que são dispositivos para a inclusão da pessoa com deficiência. Então, a Cimeira também será uma oportunidade de troca de experiência. Temos esperança de retirar algumas lições que possam ser capitalizadas e possam ser aplicados dentro do país. A Cimeira Internacional da Pessoa com Deficiência realiza-se a 24 de julho de 1940, no Reino Unido. A Sociedade Civil espera que, na Cimeira sobre a Deficiência, o Governo tome em consideração algumas das prioridades avançadas neste documento. A Cimeira vai ser uma oportunidade para os países trocarem experiências e melhorarem a qualidade de vida de pessoas com deficiência. A raiva continua a ser uma doença preocupante no país. Só no ano passado, quase uma centena de pessoas morreu devido a este mal. Este ano está muito próximo do registrado em 2016. Mais de 10 mil casos de mordedura animal foram registados no país no ano passado. Deste número, pelo menos uma pessoa em cada grupo de 100 morreu. O motivo foi a procura tardia de cuidados hospitalares e a não observância dos primeiros cuidados após a mordedura. A raiva é uma grave doença transmitida principalmente através da mordedura de animais mamíferos como cães, gatos, morcegos e macacos, sendo as principais vítimas crianças. Os sintomas mais frequentes desta doença incluem convulsões, agressividade, febre baixa, dificuldade de engolir, confusão mental, salivação excessiva. Em geral, depois do paciente desenvolver os sintomas da raiva, ela deixa de ter tratamento eficaz. Nestas situações, a taxa de mortalidade é de praticamente 100%. Por isso, em caso de mordedura de qualquer mamífero, se aconselha a lavar bem a ferida com água e sabão, a dirigir-se urgentemente ao posto de saúde mais próximo. Aconselha-se igualmente aos proprietários de animais a procurarem técnicos autorizados pela Ordem dos Médicos Veterinários de Moçambique ou clínicas especializadas e licenciadas sempre que quiserem tratar os seus animais. Tenhamos muito cuidado com os animais que criamos. Vamos a um breve intervalo? Não cedem! Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. Bem-vindo à segunda parte do programa da TV Surdo. Na primeira, falamos do trabalho que está a ser desenvolvido para a inclusão de pessoas com deficiência. Abordamos também a situação da raiva em Moçambique. Agora vamos saber um pouco sobre os riscos de consumir comida comercializada na rua. Aumenta o número de consumidores de comida comercializada na cidade de Maputo. Em média, os comerciantes chegam a ter 50 clientes por dia. O baixo preço praticado pode ser o motivo. Eu comecei a vender comida, eu tinha quase 20, 20 anos. Comecei a vender sopa. Fazia sopa em casa, carregava para aqui, vendia dentro do mercado. E depois comecei a fazer refeições. Vou fazer esse negócio mais ou menos há 10 anos, mas não como ambulante. Eu faço refeições no mercado e vendo. Então, a este negócio de ambulante, estou a fazer aproximadamente há uns 3 anos. Se for carne de vaca, conto. Se for frango, conto. 50, mais ou menos. Mesmo cientes das consequências, a necessidade de poupar algum valor leva a que as pessoas arrisquem a sua saúde. Não é uma boa ideia, né? Nós não sabemos como é que foi confeccionada a comida. E coisas também que cozinham. As vezes na cozinha querem que muitos caldos, mentem o caldo. Por enquanto o caldo não é vontade de cozinhar comida, sem pôr sal. Se tem mais vontade, é sal. Os especialistas em nutrição chamam a atenção para as consequências do consumo de refeições comercializadas na rua. É que não sabemos quais são os critérios de higiene no preparo deste alimento. Em particular, os alimentos que são consumidos cruz. E respeitando o negócio que cada um tem na rua, cada um tem para o seu sustento, tenho que dizer que é um grande risco consumir a comida que é vendida na rua, sem as condições higiênicas apropriadas. O uso do óleo deve ser reduzido também, em torno de uma colher de sopa. E não deve ser usado para frituras. Ele pode ser refugado, mas não ser exposto a um aquecimento brusco, para evitar a saturação deste óleo, que faz mal ao organismo. De acordo com estes especialistas, há casos em que as refeições são confeccionadas no dia anterior, o que é prejudicial para a saúde. É importante que ele seja consumido no mesmo dia, que as pessoas também que estão a preparar estes alimentos tenham os devidos atestados de sanidade, para ver se estão em condições de manusear aqueles alimentos. Aconselho a termos muito cuidado da previdência dessas comidas, saber de onde é que vêm as comidas, a que horas foram feitas, como estão a ser acondicionadas para estar ali durante uma, duas ou três horas de tempo, que é aquele período que as pessoas estão a comprar as comidas. Então, isso é muito importante para a nossa saúde, é muito importante para evitarmos intoxicações alimentares, O número de consumidores de refeições comercializadas na rua está a crescer. Os preços praticados podem estar na origem, mas as pessoas não olham para a questão da saúde. De Inhamban, chega-nos uma preocupação. O desporto para surdos naquela parcela do país está em estado de abandono. Quem assim o diz é Linda Isaías, professora de Educação Física em Machixe. Ela revela que a única competição em que participam são os jogos escolares. Mas depois da data limite, abandonam a atividade esportiva devido à falta de seguimento, mesmo com talento. Treinadores de esportivos na província de Inhamban estão preocupados com a falta de acompanhamento de atletas surdos que participam nos jogos desportivos escolares. Eles revelam que muito talento é desperdiçado por falta de competições. Não temos tido entrecâmbios. E pronto, temos aquelas crianças que vão para a fase de jogos escolares, terminado porque a idade já não permite, pronto, ficam de fora. Mas continuamos a trabalhar porque eles têm vontade de trabalhar, têm vontade de treinar, eles têm talento para isso. E continuamos a trabalhar, mas trabalhamos só para a nossa cidade. Eles não desanimam porque, no fim, não temos entrecâmbio. Linda Isaías, professora de Educação Física em Machixe, lamenta o fato de a participação dos surdos nos jogos escolares não merecer a devida consideração. Esta camada está muito esquecida, porque mesmo para os jogos escolares, eles só vão lá para participar e a sua porcentagem não conta para a província ou para o distrito. Este fato desencoraja esta camada social. A participação dos surdos no desporto tem sido complicada, visto que são poucos a participarem. Eu, responsável da Associação de Desporto para Surdos, em algum momento tenho convocado, mas eles não participam. Eu penso em voltar a chamar mais surdos para participarem no desporto. A professora Linda deixa um apelo aos gestores desportivos nacionais. Devia mesmo fazer muito para esta gente, porque têm vontade. E talvez promover entrecâmbios provinciais ou zonais, isso vai lhes motivar, pelo menos, para continuarem a praticar o desporto. E, quem sabe, isso lhes ajuda muito, porque se nós formos já ver, a maior parte dessas crianças que estão ainda no núcleo já eram crianças marginalizadas, porque já não queriam ir na escola, porque dizem que na escola não estão a entender. Mas, quando promovemos o desporto para eles, todos estão preocupados em estudar. Independentemente de estarem lá a perceber ou não a entender alguma coisa, mas estão lá como estudantes. Então, eu acho que o desporto também ajudou-lhes muito a mudar de comportamento. No Festival Desportivo Escolar de 2017, a província de Iamban movimentou o atletismo e salto a corda para os surdos. Com esta peça, vamos a mais uma curta pausa. Pegue no seu telemóvel e vá ao Google Play. Procure TV Surdo. Clique no ícone com o emblema da TV Surdo e, de seguida, instale. E já está. É fácil de usá-lo. Possui uma interface bastante interativa. De que está à espera? Baixe agora. TV Surdo. Mídia Inclusiva. As rádios comunitárias em Moçambique enfrentam problemas de sustentabilidade. A maior parte delas não conseguem estabelecer contacto com organizações que possam inserir anúncios. Por outro lado, existem centenas de organizações com interesse em comunicar nas comunidades, mas não têm como chegar a elas. A solução para esse problema é o Xipalapala. Um mecanismo que facilita o contacto entre os anunciantes e as rádios comunitárias, beneficiando ambas partes. Através do Xipalapala, os anunciantes podem fazer a inserção de spots em várias rádios e traduzir para a língua local, permitindo que as suas mensagens sejam mais eficazes e atinjam diretamente o seu público-alvo. Outro benefício é a gestão dos processos de pagamento. O anunciante não precisa encaminhar os pagamentos para as rádios de forma individual. O Xipalapala faz essa gestão e permite também que as rádios partilhem conteúdos entre si de forma gratuita. Através de um computador ou smartphone ligado à internet em qualquer ponto do país, os anunciantes podem fazer a inserção de spots e as rádios recebem um e-mail com todos os detalhes do pedido. Para fazer a inserção, são necessários três passos. Primeiro passo, inserir a data de início e fim, duração do spot e o número de inserções. Segundo passo, escolha das rádios no mapa e opção de tradução em língua local. O terceiro e último passo, inserir o nome do spot a frequência de transmissão, upload do ficheiro e áudio e finalizar o pedido. Xipalapala, criando ligações. Bem-vindo ao terceiro e último bloco do programa da TV Surdo. No bloco anterior, falámos dos riscos de consumir comida comercializada na rua. Falamos também da falta de acompanhamento de talentos surdos que apostam na atividade desportiva. Agora é hora da rubrica Mais Vida. A plataforma Macobo ofereceu diversas peças de vestuário a crianças e idosos desfavorecidos na cidade de Maputo. O ato visa ajudar os beneficiários a combater o frio. Estão no ar, seu espaço Mais Vida. Ao longo desses dias, a capital do país, não só, tem-se registrado temperaturas baixas. Imagina que alguém se abrigue como é que tem enfrentado este frio, naturalmente. Vamos conversar um pouco com o Félix Orlanto, que ele é da plataforma Macobo, que vai nos falar um pouco sobre a campanha Agasalho. Félix, muito obrigado por estarmos aqui para partilhar um pouco daquilo que são as vossas atividades a nível da plataforma Macobo. E como é que surge a campanha Agasalho? A campanha dos Agasalhos surge no momento de temperaturas baixas em Moçambique, particularmente na capital. Então, nós como atuamos nas ruas oferecendo sopas, sabemos a aflição e a dor que as crianças enfrentam dormindo no passeio sem nada para cobrir e sem nada para vestir. Então, nós optamos em esta campanha de Agasalho junto com algumas parcerias de amigos da plataforma Macobo. E qual é o objetivo dessa campanha Agasalho? O objetivo da campanha Agasalho é tentar reduzir um pouco de problemas em questões de saúde das crianças dormindo nos passeios ao relento tentamos agasalhar para que eles possam dormir mais ou menos confortável apesar de que ainda estarão nas ruas nos passeios da cidade mas nós pretendemos reduzir conforme dizia o frio e as doenças. Exato, muito obrigado Félix por termos dado alguma informação acerca da campanha Agasalho e vamos também conversar com representantes dos voluntários e também alguns beneficiários naturalmente gostaríamos de saber qual é o sentimento depois de ter recebido isso Agasalho que motivou abraçar mesmo a campanha Agasalho. Bem, eu acho que esta iniciativa é uma coisa que vem do coração é uma coisa que para todo mundo que está em casa consegue sentir um bocadinho de frio então logo pensei imagina aqueles que não têm casa aqueles que não têm o mesmo cobertor o mesmo Agasalho que eu tenho imagina quantas vezes piores eles devem estar a sofrer e provavelmente a morrer. Bem, para mim é uma hora e sinto-me feliz porque nós sabemos que existem muitas pessoas carenciadas imagine nós na nossa casa já dormimos confortáveis mas mesmo assim sentimos frio quanto mais as pessoas vivem na rua então para mim é um prazer poder ajudar a quem precisa então está sendo uma experiência muito boa. acompanhar um dos beneficiários saber qual é o sentimento Joãoquinha como é que se sente ter recebido esta camisola acha que vai te ajudar neste frio? Obrigado a todos que me ajudaram na camisola para aquelas pessoas que estão em casa que nos acompanhar gostaria de fazer parte desta campanha agasalho como é que podem fazer? É muito bem-vindo nós estamos com as portas abertas dizer que não estamos localizados na Malanga com contacto também que podem ficar que é 84-130-53-90 para questões de doação questões de fazer parte da distribuição da sopa solidária assim como de agasalhos para os meninos e idosos que estão nas ruas da cidade para hoje para nós é tudo até daqui a 7 dias até lá a ação aconteceu entre as 22 horas de sábado e uma hora de domingo período que se verificam temperaturas muito baixas foram perto de 100 beneficiários sem abrigo que mereceram o apoio desta plataforma conheça os sinais de utensílios de cozinha na aula de língua de sinais de hoje Olá bem-vindo à aula de língua de sinais de saiba dizer os utensílios de cozinha botija de gás fogão fogão forno forno pode repetir botija de gás fogão forno botija de gás forno fogão botija de gás fogão forno não se esqueça de exercitar aí em casa até ao próximo programa estas foram as últimas imagens do programa da TV surdo muito obrigado pela companhia não se esqueça de deixar um like na nossa página do facebook e subscrever a nossa página do youtube marcamos o próximo encontro para daqui a 7 dias fique bem o o o o o o o o